Bom dia, gente! Oi, gente! Bom, gente, o vídeo de hoje Vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina da manhã, tá certo? Então, o que tiver pra mostrar, eu mostro pra vocês Então, antes que comecei esse vídeo, vai deixando um like, tá bom? Se você é novo, ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho novo, tá bom? E minha culpa no Instagram Então, tá, eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho da minha manhã, tá certo? Eu acordei, era 8h58, por aí, quase nove horas, praticamente Então, é isso Eu vou no Mercado 1 ali Vou levar vocês junto comigo, se der certo Porque eu tenho um pouquinho de vermelho de gravar na frente do povo, tá? E aí, eu vou comprar pão de forno Porque 10 dias eu não tenho vontade de comer Então, é isso Talvez eu comprar uma coisinha pra lanchar de tarde, eu não sei ainda Mas, enfim Bora comer, cara! E aí, eu vou comprar pão de gravar na frente do povo, tá? E aí, eu vou comprar pão de gravar na frente do povo, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cheguei, gente. Agora eu mostrei um pouquinho pra vocês. Eu fiquei com vergonha porque tinha gente lá. Conhecido meu assim, sabe? Aí eu tenho mais vergonha ainda. Bom, levou uma facada. Só isso aqui deu 18 e alguma coisa. Quase 20 reais. E era o que eu tinha levado. Só 20 reais. Se tivesse passado, eu ia tirar alguma coisa. Porque, meu Deus. Vamos só mostrar pra vocês. Aqui, gente. Aí, quando eu vim no caminho, meu sobrinho ficou gritando. Pensando que eu ia brigar com ele. Porque ele tava no meio da rua. Brincando, sabe? Mas não, tô de boa. Eu só não gosto quando ele tá com outras crianças. Assim, que, sabe? Arengo com ele. Então, eu vou fritar um ovo pra ele que ele pediu. Perguntei se ele comeu o pão. Ele disse que não. Aí, eu vou fritar um ovo pra ele. Não sei se eu gosto desse pão. Então, eu vou botar do outro que o outro tem. Ou o pão de padaria. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Integral mesmo. Gente, sabe por que eu quis comprar? É porque lá em São Paulo, quando eu tava morando lá. Eu comia mais pão de forma. E me acostumei, sabe? De vez em quando dá uma saudadezinha. A validade dela, ó. 26 de junho de 2022. 23. Isso. Então, vou comer. Com a manteiguinha, é ótimo. Eu amo. Ovo também. Aí, eu comprei umas besteirinhas do tipo... Biscôte recheado. Caiu aqui, gente. Ai, meu Deus. Biscôte recheado. Da Weifel, né? Fechou um quadrado, né? Biscôte do quadrado. Esse aqui, nem olhei a validade, mas eu acho que tá... Porque tem uns mercadinhos que não trocam. Então, vai já estar em dias. Próximo. Gente, eu comprei um pico. Muita gente não me conhece, né? Isso aqui é tipo salgadinho normal, né? Ó, é muito bom. E tá, olha a cara. Só isso aqui, ó. Três... Quase quatro reais. Eu peguei só porque eu queria muito. Se não, não tem a pegar, não. Antigamente era um real, um e cinquenta, dois e cinquenta. Agora tá assim, né? Aí, eu também comprei... Três biscoitinhos. Esse aqui da... Futurinhos. Do Futurinhos, ó. Sabor laranja. Eu gosto muito. Sabor laranja. Sabor morango. E... Chocolate. Não pode faltar. Eu amo chocolate. E por último, gente. Que não foi nada mais, nada menos que... Uma mocoquinha, né? Um todinho. Aqui a gente já chama pro todinho. É muito bom. Isso eu experimentei. Muito, muito bom. Vou colocar na geladeira. Porque sou presta gelada. Aí eu comprei dois. Vou ler a validade também. E tá tudo... Tudo aqui em dias. Foi sua compreensão. Isso aqui deu quase vinte reais. Gente, o meu sobrinho, ele ama pão com ovo. Sério. Gosto muito de ovo. Eu gosto, mas não tanto quanto as pessoas aqui de casa comem com frequência, sabe? Gosto de comer de vezinho. Eita. E é mau pés, além. Gosto de comer. Eita. Eita. Bom, gente. Tá comendo agora. Pedi um pãozinho. E aí eu vou fazer o meu a copa. O meu vai ser simples. Vai ser um pãozinho na manteiga. Não tô afim de comer ovo. Não hoje. Então... Vai ser um pãozinho. Bom, gente. Olha só. O café da manhã vai ser esse. Bem simplesinho. Um pãozinho de forma na manteiga só, tá? E um cafezinho preto. Leite não tem, não. Leite é muito caro. Então, é o cafezinho preto tradicional. Tá certo? Então, assim, ó. Cafézinho da manhã. Ô, gente. Tô toda feia pra vocês. É toda acabada. Mas, enfim. Eu fico assim de manhã, sabe? Meio que... Preguiça, sabe? Nessa faixa aí. Então, bora tomar um cafezinho. Gente, assim, eu peguei só esse porque a marca é diferente, então... É, não tem pra comer, sabe? Gente, tem uma loucinha pra lavar de ontem. Mas, eu tenho que organizar minhas roupas, não guardar roupa, porque... Não tá uma zona, né? Tá uma baguncinha, sabe? Tá uma baguncinha de sempre. Eu vou organizar porque eu fico agoniada. Eu vou tirar uma roupa de lá e acaba caindo tudo, sabe? Um bolo. Um bolo logo. É porque, assim... Eu não gosto daquela parte do meu guardar roupa, né? Porque é muito baixo. É chato ficar se abaixando. Né? Porque a minha era a outra. Que meu irmão tomou conta, né? Depois que eu viajei. Aí, eu deixei pra ele porque ele tem muita roupa. Ele nem usa nem a metade, entendeu? Ainda vou ver se eu pego de volta e tudo mais. Porque é facilita mais pra mim, sabe? Mas eu vou ver ainda. E aí, eu vou organizar. Né? Tô querendo comprar cabides. E eu tava olhando na Shopee. Tá saindo super em conta. Que é 20 unidades. Por 14 reais, se eu não me engano. É exagero? É. Mas eu quero. Entendeu? Então, eu vou comprar na Shopee. Os cabides. Mas é isso. Daqui a pouco, eu vou lavar a louça. Se caso, minha mãe não chegar e lavar, né? Porque ela fica agoniada. Mas eu vou organizar primeiro meu guarda-roupa. Porque tá necessitando. Né? E é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá certo? Meu guarda-roupa é esse daqui. E eu vou organizar minhas roupas. Que estão aqui uma bagunça. Aqui. Aqui tá mais ou menos. Isso daqui são as coisas que eu vende. Tá as forminhas. Enfim. Coisas de maquiagem. Coloquei tudo aqui pra não deixar jogado por ali. Que já tem muita bagunça. Ali, ó. Já tem muita bagunça. Tá até um pouquinho organizado, né? Mas tem que organizar também. Mas eu vou organizar aqui. Que o foco é mais aqui. Aí tem um cabide aqui. Que dá pra colocar mais... Acho que é isso aqui. Dá pra colocar mais blusa e tal. Tem meu casaco. Calça. Aí esse daqui já é a parte do meu irmão. E esse daqui é da minha irmã. Então aqui, vou organizar também. Se tiver alguma coisa pra jogar fora, eu jogo. Tá até escudo pra vocês. Deixa eu ligar aqui. Aí, ó. Agora sim, né, gente? Tá até a poeirinha saindo. Mas enfim, aí tem aqui pra organizar. E aqui, minhas roupas, gente, ó. Tá vendo? Eu sempre vou entulhando aqui. Eu não tenho muita roupa. Aí também uma zona, ó. Tem umas dobradinhas. E tem outras aqui por cima que tá um caos. Né? E tem mais roupa ali pra drobar e colocar aqui. Mas é isso. Bora começar isso aqui. E eu também vou passar um punho que tá saindo muito a poeira daqui. E eu também vou passar um punho que tá saindo muito. E eu também vou passar um punho. E eu também vou passar um punho que tá saindo muito. Terminei, gente Então bora lá mostrar o resultado pra vocês Não tem muita diferença Então eu vou mostrar pra vocês agora Aqui na parte de cima Não mudou quase nada, tá? Só coloquei essa roupinha aqui que é de sair Ignora o meu irmão falando, tá bom? Aí tem essa blusa aqui que É de sair, mas eu uso em casa, sabe? Aí tem esse casaco Duas calças e minhas Coisas aqui, minhas vendas, né? Que são as fominhas de doce e tal E aqui tá meus cropped Tenho quatro no total, tá? Aí aqui fica os produtos Só que meu irmão tem muita roupa, gente Depois eu vou dar uma organizada Aí aqui ficou tudo aqui, ó Não tem nada pra jogar fora, gente Tem esses vidrinhos aqui, ó Que são meus perfumes da Surreal, eu amo Tem um pouquinho, ó, sabe? Eu vou terminar de usar e depois eu jogo fora Tem perfume, rexona, enfim Coisas higiênicas e tal Tá bom? Isso aí é coisa da minha irmã O cofrinho dela E as coisinhas dela aqui Só fiz tirar e tirar o poeirinho de dentro Porque tava baixando poeira aqui E pronto E aqui embaixo ficou minhas roupas, tá? Só falta a parte das roupas íntimas Que eu vou finalizar assim, gente Isso aqui é uma toalha de mesa, tá? Eu tô deixando aqui porque Quando o namorado chegar de viagem Eu vou levar lá pra casa dele Ou então quando eu for lá Eu vou levar pra lá Porque vai demorar um pouquinho Pra eu ir pra lá, sabe? Eu tenho que pagar gasolina e tal Pra ir pra lá Mas eu vou, sim Que eu tenho que olhar a casa E também papel de luz Pra apagar Que chegou lá, com certeza Eu tô deixando aqui Também tô fazendo umas comprinhas Pra casa dele E depois eu trago um vídeo pra vocês Mostrando as comprinhas O valor e tudo mais, tá certo? Então é isso Ficou assim, bem organizadinho, né? Ficou vago aqui, né? Como eu tenho pouquinha roupa Mas tudo bem Aí ficou assim Tem roupa de dormir ali Tem blusa nova ali Eu de sair Eu uso em casa também Tem blusa de ficar em casa Aqui no dia a dia Macacão e tudo mais Shortinho E o shortinho Porque esse já que é O único que cabe em mim, gente Porque tem ali também Mas aquele já que não cabe Porque eu tô meio Gordinha demais, sabe? Mas eu não dou Porque um dia eu vou emagrecer, né? Não emagrecer Eu perdi uns quilinhos, né? Pra poder usar novamente Mas é isso Então, gente Decidi que não vou organizar agora A partinha de maletar Os calcinhos e tudo mais Porque assim Eu divido com meu irmão E fico em zona Mas daqui a pouco Eu termino de ajeitar o guarda-roupa Eu só vou lavar a louça logo Porque já tá um pouco tarde Já vai dar 10 horas Então, bora cuidar, gente Lavar uma loucinha aqui E eu gosto de ficar Eu sempre gosto de ficar descalada, gente Em casa, em qualquer lugar Tipo Não em qualquer lugar não Dentro de casa, sabe? Eu não gosto de ficar de chiné Dentro de casa Costume, sabe? Pronto, gente A loucinha está aqui Eu já coloquei água Já joguei água também Pra amolecer Algumas coisas Certo? Eu vou colocando um balaio ali E depois eu vou enxugar Pra guardar logo Porque eu não gosto de deixar O troço ali não, sabe? Não sei Quando eu começo Já quer terminar, entendeu? Vou fazer o serviço completo Peguei o banquinho aqui E bora lavar essa loucinha E eu tô usando a jarra de suco Pra pegar água Pra colocar aqui Enfim Aí depois eu finalizo Lavando o chão Como sempre Pra tirar aquela gordura O resto de comida que fica aqui E vou puxando lá Pro ralo ali, né? Pro esgoto Que tem ali na frente Mas enfim, bora lá Tchau 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 Terminei, gente Lavei o chão e tudo E agora eu vou enxugar Eu trouxe o balaio Pra cima da mesa Aí eu coloquei Os talheres aqui As conchas, sabe? Faca Coloquei aqui pra ficar escorrendo Por enquanto eu não vou enxugar Limpei a mesa Ali ainda tá sujo Ó Eu limpei só aqui mesmo Onde eu ia colocar o balaio Mas ali eu terminei limpar Porque tem umas coisas em cima Aí eu tirei Aí tá tudo aqui, ó Acho que tá pra ver da minha mãe Gente, ela tem um monte disso aqui Sério Tem uns 50 ali embaixo da pia Meu Deus Que aqui não tem armário, entendeu? Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui, gente, ó Fica tudo aqui, ó Os cacos Olha o tanto ali, ó Tá vendo? Os cacos aqui, ó Minha mãe não deixa eu jogar fora Porque realmente precisa, né? Tá bem suja essa toalha Realmente precisa mais, gente Já gira demais Aí aqui Ficam os copos e tal Fica o copo ali também embaixo Que é copo de beber suco e tudo mais E aqui nesse escorredor, ó Ficam os pratos Que tá até cheio de gordura Porque é perto do fogão, gente Depois eu vou tirar um dia pra lavar ele Aí fica os pratos aqui Vou falar uma pergunta Que já me fizeram De nada que bagunça Lembra que é roupa pra drovar E meu lençol pra drovar Aqui eu fui logo fazendo as coisas Entendeu? Isso aí é por último Depois se eu for dar minha coisa Mas enfim, uma pergunta Que muita gente pergunta Pediu, na verdade, né? Me pergunta Também tem, né? Tipo, por que você não faz um tour Pela sua casa? Gente, desde que eu cheguei De São Paulo E voltei pra casa Muita gente me pediu Pra eu fazer um tour Pela minha casa Só que assim Aqui em casa é uma zona Né? Por cima é organizada E tudo mais Mas é uma zona O muro, principalmente Tem muita catevagem Muita coisa pra levar fora E é obra de arte do meu pai Porque ele Acuprou muita coisa, sabe? E aí Se eu for inventar de limpar Eu levo umas broncas Porque eu vou jogar muito lixo fora Entendeu? Então eu nem bula E nem... Então Eles não me permitiram Pra gravar aqui em casa Pra vocês, infelizmente Porque tem umas coisas também Que o YouTube vai assim Cancelar meu vídeo Né? Não vou falar o porquê Mas sim Tô falando pra vocês um pouquinho Aí eu não posso mostrar aqui O único tour Que eu fiz Foi pelo meu quarto A única coisa que eu pude Gravar pra vocês Faltou pelo meu quarto E pelo ponto Da nossa venda, né? Nosso comércio Nosso mini comércio Que eu gravei pra vocês E ainda gravo também Sobre o ponto E tudo mais Que a gente tem uma vendinha Aqui em casa Então É isso, gente O motivo é esse Porque eu não posso Entendeu? Mas até que ainda Eu mostro um pouquinho Pra vocês Tipo aqui na cozinha Eu mostro Quando eu tô na cozinha Eu sempre mostro pra vocês Mas é isso Vou enxugar isso aqui Porque eu Não gosto muito Enxugar a loça Loça não, viu? Guardar até que vai E lavar também Eu gosto bastante Já vai dar 11 horas A gente fazer no almoço Não tô a fim de cozinhar hoje Eu prefiro fazer Passar 24 horas Saindo faixão Dentro de casa Do que cozinhar, gente Não gosto muito, não Assim é bom Mas eu gosto de fazer Quando eu tô com muito vontade Assim, sabe? Tô muito disposta A fazer tudo Mas Vou ver ainda O que eu faço Tô enxugando aqui Os Os trofes Por mim jogar a foto Foda Tá de tacar na parede Porque Aqui chuja muito É O povo tem Costume de tomar café Aí pega uma xícara Toma café De cima da mesa Não sabe de atacar na parede Tô só de raiva Porque não custa nada Colocar No chão Porque no pia Nós não tem ainda No chão Ou lavar Não custa nada Mas Aqui é O povo é fogado mesmo Mas a minha futura casa Não vai ser assim hoje Bem longe De bagunça Bem longe Mas é isso Sim gente Eu esqueci de mostrar pra vocês Os talheres Essas coisas Aqui tem tempero também Pimenta Essas coisas Coloral Tem uns temperinho ali Tem também ali no No bichinho de microondas Tá? Aí aqui fica as colheres Tem um gaveteiro aqui Cheio de gordura também Ah meu Deus Aqui tem Faca e garfo Aí aqui tem Umas conchas Enfim Tem coisas que eu só uso No dia a dia Né Ó Ralador de coco Vou jogar isso fora Porque daqui Isso aqui eu já encontrei Tanto que eu vou jogar fora Eu tô misturando Com esses copinhos Só um tá bom Aí tem esses negócios aqui Ó Tem um arranque Calma tá Que não é de verdade É de brinquedo Gente Isso era do meu irmão Quando era mais novo Olha só Coisa fria Mas aqui tem Um monte de canudo Tem Pegador de Amolador de facas Que eu comprei na Shopee Pra minha mãe Ela queria muito Tem um monte de tampa Aqui de copinho Tem até caneta aqui Vou jogar isso aqui fora E isso aqui é um Triturador de alho Muito bom Minha mãe prefere Socar dor né Ele socar assim Porque isso aqui Ele tá ali Mas é isso Baguncinha aqui Joguei isso fora Bom gente Terminei Os pratos estão aqui Eu coloco de dois Aí sobra um E um fica sozinho Né Coloquei ali também Os pratos pequenininhos As xícaras Os copos estão aqui Aí Eu lavei também Esse negocinho aqui De sal Que tava bem sujo Sabe Aí eu lavei Ó Lavei só esses dois E o de palito Esse aqui eu não lavei não Esse aqui eu não lavei não Só lavei esses dois Tava sujo mesmo E também tá aqui já As mulheres A poxa tá aqui Tá até apertando aqui E a mesa está ok A mesa está ok Bem limpinha E a lolinha está aqui Pessoal Eu tava fazendo carinho Eu tava fazendo carinho nela Aí gente Ela fica revoltada Porque a pessoa Para Viu Ela não se conforma Com um pouquinho De carinho não Ela quer muito E o pessoal Deia todinha Você avisa nela Né menina Coisa fofinha Mamãe Olha Que olhinha Tipo de olhinha O cara do carinho Ela gosta muito de carinho Na cabeça Mas é isso gente Vou cuidar Bom gente Aqui tá ok Eu não vou trocar esse lençol Porque ele é o único Que tipo Não sai assim Tão fácil da cama Entendeu? Parece que ele gruda mesmo Aí tem esse lençol ali Esse ali É do meu sobrinho Que às vezes ele dorme aqui Aí eu durmo aqui com ele Porque o meu quarto Só tem uma cama Tem meu colchão Mas não dá pra colocar o colchão lá Por conta Da cadeira do PC Sabe? Tem computador lá É por causa da cadeira Aí eu durmo aqui Com ele Na cozinha É muito bom Aí esse ali é meu lençol E meu travesseiro E a minha fronha Que eu acabei de colocar Que minha mãe tem lavado Tenho colocado pra lavar Mas pronto Tudo ok por aqui Vou finalizar o vídeo por aqui Gente Porque já é meio dia Eu já vou anunciar pra vocês Que saiu vídeo novo no canal Meio dia Sai sempre vídeo novo no canal Tá bom? Quando não tem vídeo novo É porque teve um imprevisto Aconteceu alguma coisa E não deu tempo de postar pra vocês Mas é isso Espero que vocês tenham acompanhado Gostaram e acompanham a minha manhã Aí comigo Tá? Uma manhã comigo Porque na minha rotina Não é sempre essa daqui não Porque às vezes eu faço comida É mais produtivo Até que hoje foi Mas assim Eu nem terminei né Tô só na metade ainda Fazer varrer a casa Que eu detesto Já gostei muito de varrer a casa Mas eu nem gosto mais Mas enfim Eu vou varrer a casa E pronto Minha irmã vai fazer o almoço Tá certo? Graças a Deus Pedi pra ela fazer Porque eu não tô afim de fazer Mas é gente Um beijo Até a próxima Fiquem com Deus E tchau